É uma estação de trem em Rio de Leste. Vamos ver para onde vão os trens aqui. Também não está em greve. É uma estação muito bonita. Formácia. Uma outra espetáculo. Caso de câmbio. Locação de automóveis. É um McDonald's aqui. Está bem chique. Está bem pedraçado, pequenininho, mas bonitinho. Olha só o barulho de polícia o dia inteirinho. Cada greve aqui. Acho que nem metrô, nem ônibus, trem internacional para a Bruxelas, para a Amsterdã, para outros países, para a Alemanha, sei lá onde vai. Não deve ter. Parada. É uma máquina que vem de repente. Cadê? Foi? Foi o outro. Foi o outro. Foi o outro. Foi o outro. Não quero um dente ficando nada não. Muito chique essa estação. Começa tudo parado, ó. Tem alguns trens aqui que estão saindo. Luxemburgo tem, 13,40. Istamburgo, Nensi. Frankfurt, 15,20. Só que o trem que eu queria comprar é o trem da Isis, que tem a partir de 9,99 euros, 10 euros. É o que não acha. Só tem do outro de 99, 115 euros. O painelzão bonito, ó. Um pequeno. Tem uma estação. Enorme estação. Entrei no ar. Agora estamos no outro corredor. a partir de grandes linhas. Em grande linhas. Ele passeando com os doggs, com os pet, aqui muita coisinha fresca. Queria comprar um chip, comprei um chip de mocho lá em Portugal, o cara me garantiu que custou 9 euro a futeira. Ele agora não reconhece o chip aqui na França. Teve um artesanato bonito com o nome de Parry, mas não estou a encontrar. Estou em Paris, aqui em uma estação de trem, aqui é o salão para Grand Voyage, viagem longas. É um prédio muito bonito, um prédio histórico, centenário, não sei se nada sobre a história dele. É um 15 para meio dia já, tem umas 3 horas andando a pé, porque está em greve de ônibus. Sabe que sem ônibus, trem e metrô, qualquer cidade do país para, mas não grande cidade. Estamos em Paris, aqui é o terminal da Superfrente Internacional. Vamos ver se tem algum lugar que me interesse aí. Problema é o preço, desde uma hora o negócio sobe. Tem esse painel aqui, informando os dias das greves, os dias que vão estar parados, dia 9, janeiro, hoje. 9, 9, 9, 9, todas as linhas que vão estar paradas. Entendeu? Então, vamos ficar mais um dia em Paris até ver para onde ir a próxima saída. Está em trem, mas está com linhas reduzidas. Só para quem já comprou com antecedência, alguma coisa assim. Os guichês estão fechados, as máquinas não estão funcionando para vendas. Tchau, tchau.